Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação em primeira mão. Hoje o vídeo que a gente vai fazer é esta blusa aqui com esta lese de poá que eu recebi lá do Saia de Saia. Gente, não precisa de molde, ela é muito simples de fazer. Para quem me acompanha sabe, no vídeo de recebidos do Saia de Saia, eu falei que os três cortes de lese eram vocês que iam escolher o que eu deveria fazer. E quem escolheu o primeiro e-mail que eu recebi sobre esta lese de poá foi da Neide Aparecida. Ela não deixou fotinho, tá? Vocês não gostam de aparecer, né? Ela não deixou foto, mas eu vou deixar passando aqui, então, o modelo de blusa que ela pediu para mim fazer. E ela pediu para mim fazer um modelo que não precisasse fazer o molde, porque ela não tinha impressora na casa dela e para ela mandar imprimir ficava complicado. Então, ela pediu um modelo sem molde. Então, neste vídeo, eu ensino vocês a fazerem qualquer modelo. Gente, vocês vão fazer desde uma blusa bem justinha, pode fazer regatinha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês vão usar como molde base uma peça de vocês. Então, é muito simples de fazer, tá? Gente, tanto aqui na blusa como estes detalhes aqui são tecidos lá do Saia de Saia, tá? Aqui nessas partes aqui neon, eu usei a malha canelada do Saia de Saia para dar os acabamentos. Gente, essa blusa é muito simples de fazer. E se você quiser aprender, então, a fazer esta blusa que a Neide me pediu, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, como combinado, estou voltando aqui, então, né, para gravar os vídeos que vocês escolheram desses cortes de tecido que eu recebi lá do Saia de Saia. Quando você for tirar uma peça, o molde de uma peça que você já tenha, primeiro que eu aconselho vocês sempre fazerem isso com tecido que estica, com malha. Eu não aconselho vocês fazerem isso com tecido plano, porque o tecido plano, ele não vai ficar tão bom o caimento, porque precisa de pence, tá? E as pences, você copiando de outro modelo, de outra blusa, vamos supor, não vai ficar igual, gente, não vai ficar no lugar certo. Então, malha, ok, você copiar com outra peça. Tecidos planos, eu não aconselho. Dá, dá, mas não vai ficar, tá? Do jeito que a gente gosta, tem aquele caimento perfeito, tá? Não é recomendado. Na verdade, o certo mesmo não é nem a gente fazer isso que eu estou fazendo, certo? É você fazer o molde até para peças de malha. Mas como eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na hora da modelagem, eu sempre tento simplificar ao máximo. Então, eu sempre aconselho fazer isso com tecidos de malha, tá bom? Neste caso aqui, olha, essa minha blusa que eu vou tirar o molde dela, ela não é de malha, ela é de tecido plano. Porém, ela é larga para mim, tá? No caso aqui, este tecido aqui é uma malha de lese, ela estica, então não vai ter necessidade de pence. Essa blusa que eu estou tirando o molde, ela não tem pence, é uma t-shirt, tá certo? Então, sempre procurem pensar todos os sentidos, sabe? Tipo, você não precisa saber fazer a modelagem, mas você precisa entender um pouco dos tecidos para você estar costurando, tá? Então, como eu vou fazer uma t-shirt, não vai ter necessidade de pence, eu posso sim copiar de uma peça que eu já tenho. Você vai pegar uma peça que fique boa em você, aquela peça que você queira copiar, certo? Copiar não, desculpa, reproduzir, tá? Então, nós vamos pegar aqui o tecido e a gente sempre tem que cortar na dobra do tecido à frente e na dobra do tecido às costas. Por quê? Não tem costura, certo? Se eu cortar sem ser na dobra, vai ter uma costura no meio da minha peça. A gente não quer. Tem peças que tem, mas esse não é o caso, tá certo? Então, eu dobrei aqui a minha peça. Eu dobrei até do avesso, eu não consigo dobrar do avesso. Eu dobrei para vocês conseguirem visualizar bem o que eu vou fazer. Dobrei a minha peça. Eu vou pegar aqui a peça, então, que eu vou usar aqui para reprodução. Aí, eu vou pegar a minha peça e vou dobrar ela ao meio e vou tirar primeiro a frente e depois as costas, ó. Então, eu dobrei ela ao meio, tá? E coloquei aqui bem na dobra do tecido para me tirar a frente, tá vendo? Eu vou dobrar aqui a minha gola para dentro, porque essa gola aqui é da parte de trás. E vou dobrar a minha manga, tá? Para a gente fazer a cava aqui, ó. Aí, eu vou pegar o giz de alfaiate e vou riscar aqui toda a volta aqui. Se você quiser que ela fique igual está aqui, você risca certinho. Se não, porque ela já está com as costuras, certo? Se não, você deixa aí uma margem de costura aí, tá? Eu vou riscar certinho e na hora de cortar, eu corto com a margem. E aí, eu vou pegar o giz de alfaiate e 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 vou pegar o giz de alf Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, pra tirar a manga, também vou dobrar o meu tecido e deixar na dobra do tecido, certo? Aí, olha, a minha manga tá aqui, não tá? Aqui, ó, é a dobra do tecido, aqui é o comprimento. Então, essa parte da dobra do tecido é a parte que eu vou colocar aqui, olha, na dobra do meu tecido. Então, você vem, posiciona, risca. E aí, aqui, olha, nessa parte, gente, vocês estão vendo essa gata? Olha isso. Ela tá me mordendo, porque eu não estou dando atenção pra ela. Certo? Então, a gente cortou a cava. Pra cortar a cava da blusa, a gente dobrou a manga. Então, pra cortar agora a cava da manga, a gente dobra a blusa. Tá? Ó, é bem simples. Eu coloco a mão aqui só pra facilitar, gente. Mas, ó, você vai vir aqui, olha, e vai dobrar na sua costura, ó. E aí, você vai riscar isso daqui. Sem segredo, pessoal. Tá certo? Aí, você dá uma acertadinha, né? Ó. Tá? E aí, você corta essa manga aqui duas vezes. Se você quiser que ela fique mais comprida, você corta mais comprida. Então, ó, eu vou cortar aqui. Ela tá fechadinha, agora ela vai sair abertinha, ó. Ó. É uma manga pequena essa minha, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou repetir esse processo pra tirar a outra. Eu vou usar essa daqui mesmo de molde. E a nossa blusa já está cortada, gente. Tá vendo como é simples a gente fazer uma reprodução? Aí, olha, tá aqui, ó. A gente já vai montar. Então, pra montar, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Neste caso aqui, a gente tá trabalhando com uma lésia. Ela é toda furadinha, mas eu não vou forrar. Se você quiser forrar, aí você coloca um forrinho aí de... Como a gente tá trabalhando com malha, você pode colocar um forrinho de elanca, tá? Eu não vou forrar. Aí, você vai vir aqui, olha, com a sua máquina e vai fechar os ombros e as duas laterais. Vai também já fechar as mangas. Vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar só essa partezinha aqui, que é uma manga curtinha. Tá vendo? Depois que você fechou a manga, você já vai vir aqui com a manga fechadinha e já vai encaixar ela aqui na sua cava, olha. Vai dar super certinho, tá vendo? Gente, muito simples de fazer. E pra costurar isso, Josi? Eu não tenho máquina overlock, minha máquina é reta. Como que eu costuro malha? Gente, já falei aqui pra vocês. Dá pra costurar tranquilo malha na máquina reta. É só você usar aquela agulha de cabeça dourada no ponto zigue-zague. Se você não for usar a elasticidade da malha, não precisa ser nem no ponto zigue-zague. Você pode costurar no ponto reto que não vai arrebentar. Se você for usar a elasticidade da malha, aí sim você costura no ponto zigue-zague que não arrebenta. Gente, eu já costurei aqui com vocês e não arrebenta. Fiquem tranquilas, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra você pra fechar a blusa, tá? Se você quiser já fazer as barrinhas, você pode fazer a barra aqui embaixo, a barrinha da manga. E aqui na parte da gola, vocês vão ver que na verdade eu vou usar outro tecido pra fazer os acabamentos. Se você quiser usar o mesmo tecido ou se você quiser fazer com o próprio tecido, fica a seu critério. Só vou fazer pra incrementar mais a blusa, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí E aí Então, gente, eu achei que estava filmando a parte da montagem da blusa e não tava. Mas, vocês vão fazer o que eu falei. É só colocar lá do direito do tecido, colar do direito do tecido e colocar. As mangas, vocês viram aí que eu coloquei, deu pra pegar, né? Que a manga, acho que é a parte que vocês mais têm dúvida. E aí, o que que eu fiz? Lembra que eu falei que eu ia, né? Ó, coloquei aqui com aquela malha canelada neon, que eu recebi do saia de saia também. Coloquei aqui embaixo, tá com zoom. Coloquei aqui embaixo, coloquei aqui nas manguinhas e agora eu vou colocar na gola. Mas, como eu disse, é opcional essa parte. Se você quiser fazer com o mesmo tecido, é só você seguir aqui o passo a passo que eu vou explicar. Você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida total aqui do seu decote. Vai cortar uma tira reta no tecido, no comprimento do seu decote, tá? E na largura que você preferir. Lembrando que não corta muito grosso, porque eu acho que não fica tão legal aqui em cima, tá? Então, ó, eu cortei, tirei a medida, cortei. E aí, vai ficar apenas uma costura nas costas. Então, olha, eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido e passei uma costura aqui, olha, pra unir, tá? A minha gola, ela vai ficar mais ou menos, olha, a largura dela. Tá vendo? Tem a margem de costura. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos achar os quatro pontos da gola e os quatro pontos da sua blusa. Por quê? Apesar de os dois tecidos terem elastano, a elasticidade desse tecido aqui, dessa lese, ela é bem mais maleável do que esta malha aqui que eu estou trabalhando, que ela é bem mais encorpada. Então, vai dar um pouco, mesmo a gente tendo tirado a medida, vai dar uma diferença. E eu até quero que dê essa diferença. Na hora que você for colocar, você vai perceber que esta malha aqui, ela estica um pouco mais do que esta. E a gente quer que isso aconteça mesmo, porque a gente quer que a gola fique um pouco menor pra ela assentar aí no seu colo. Então, tranquilo essa parte, porque vai fazer o que a gente quer. Se você estiver trabalhando com a mesma malha, então, vamos supor que o seu decote tenha dado 50 cm, você corta com 48, corta 2 cm menores. Porque esta malha, ela tem mais elastano do que... não é que ela tem mais elastano, ela é mais maleável, ela tem mais caimento do que esta daqui. É uma malha mais encorpada, tá? Então, achei os quatro pontos da minha gola e achei os quatro pontos aqui da minha blusa. Aqui, que eu vou fazer, vou encaixar aqui como se fosse colocar um elástico, ó. Lembrando de deixar a costurinha que a gente fez no decote na parte das costas aqui, tá? Que é aquela parte que ficou um pouquinho mais alto. E aí, na hora que a gente for pra máquina, na hora de costurar isso aqui, a gente estica até chegar no outro alfinete. Vocês vão pra máquina comigo, né? E vocês vão ver como que é o processo, mas é a mesma coisa de colocar elástico, gente. Eu tenho um vídeo aqui no canal somente explicando como colocar elástico. Então, se ficar alguma dúvida aí, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode dar uma olhadinha no vídeo de elástico, tá? Então, agora a gente vai pra máquina novamente, só pra dar o acabamento final aqui no decote, tá? E se você quiser fazer essas partes que eu fiz aqui na parte de baixo e na parte da manga, você pode usar o mesmo processo. Vamos pra máquina, então, agora, passar uma costura e a blusa já vai estar finalizada. E aí, vamos lá. Então, tá aqui, meninas. Olha o resultado final, super simples de fazer. Tentei simplificar ao máximo como a leitora pediu, tá? E os créditos desse projeto vai pra ela. Vocês viram que eu dei uma modificada, né? Eu coloquei aqui, como que eu posso dizer, uma incrementada do Alfinetadas da Moda, pra não ficar uma cópia. Mas a gente fez baseado na inspiração que ela enviou pra gente. Os créditos é todo dela, eu só fiz essa parte aqui que eu achei que ia ficar bacana, tá? Até pra mostrar pra vocês que dá pra gente usar o tecido neon não somente em peças inteiras, porque eu sei que tem gente que fica um pouco com medo de usar. Então, não dá... Se você tem medo de usar o neon, mas tem vontade, comece usando assim, olha, com detalhes nas peças, que fica bem bacana, tá usando bastante também. E fica muito bacana, super em alta, super tendência, tá? Ficou uma graça a blusa, com certeza. De verdade, por mim, eu faria uma blusa dessa de cada, com aqueles tecidos lá, porque eu amei essa blusa. De verdade, não imaginei que eu fosse gostar tanto, mas eu amei o resultado final dela. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de projeto, onde vocês escolhem a peça, tá? E eu espero vocês, então, no próximo projeto, que também já foi uma leitora que escolheu, só que o outro projeto vai ter molde, tá? Esse vai ser sem molde, o outro projeto tem molde, sim, e vai estar disponível no canal pra impressão. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.